Olá, canal Bahia na Europa! Aqui Jaqueline Roberta para falar com todos vocês. E se inscreva aqui no canal Bahia na Europa, deixe seu like, também tem o clube de membros, tem muita coisa legal na comunidade, tá? E quem não me conhece também pode me seguir aqui no Instagram, arroba Jaqueline Roberta, porque eu sempre estou lá também falando de Bahia, vídeos com o nosso amigo Ciro, que é aqui do canal, e sempre junta com o Washington Poutinho, que em 2023 essa parceria continue. Bom, estou com o manto tricolor novinho que eu ganhei de presente, também queria agradecer, deixar aqui registradíssimo nesse vídeo. Muito obrigada, meu amigo Gilmar, torcedor fanático aí do Bahia, que compareceu muito à Fonte Nova nesse ano de 2022, para apoiar o Bahia em todos os triunfos que levaram de volta para a Série A. Mas vamos fazer um resumão. Um ano difícil, eu sei que muitos torcedores ficaram assim, nossa, que ano é esse do Bahia? Onde o Bahia chegou? Porém, nesse finalzinho de ano, a votação, a chegada do Grupo City no Bahia traz um ar de renovação para tentar um 2023 completamente diferente, e que vai servir muito como uma experiência a ser vista por todos os outros times que ainda não têm o projeto de SAF, e a SAF do Bahia sendo a com maior investimento do Brasil. Então, isso é muito importante. Ainda as movimentações estão calmas, baixas. Eu acho que a expectativa, quando fala no investimento que o Bahia vai receber, no tamanho do Grupo City, em como tudo se desenhou, eu acho que muitos torcedores já esperavam algo para agora, muito assim que assinar, fechar, já vai chegar os reforços, tudo já vai se encaminhar. E não, as coisas não são bem assim. Mas tem tempo também, viu, galera? Acalmem os corações, porque tem tempo. O Bahia já divulgou, então, o técnico, que é muito importante, né? Porque eu creio que um bom técnico pode fazer a diferença. Eu acho que pode, sim, a diferença ser feita. E hoje, exatamente hoje, enquanto estou gravando esse vídeo, o Bahia teve uma contratação. Chega um atleta para vestir a camisa do Bahia, o Marcos Victor. Então, as redes do Bahia estão muito transparentes, colocando tudo o que vem acontecendo para o torcedor ficar ali, não perder essa identificação, essa comunhão que o torcedor tem com o clube. Então, bem-vindo o novo atleta do Bahia. Alguns atletas ficaram, já estão treinando, outros deram adeus, né? Roda Diego. Alguns ciclos se encerram e, pensando numa Série A, precisa de peças novas. O Bahia também está na copinha, viu, galera? A copinha que vai começar em breve. Postaram já o elenco do Bahia e todos os atletas, pelo menos 30 meninos aí que vão disputar a copinha de 2023. E tudo começa pela base. Eu acho que a reestruturação da base também é muito importante. E é um papel que o Grupo City tem que tomar muita consciência. Porque eu vejo jogadores baianos, jogadores do Nordeste, em todo o Brasil. Às vezes o cara não foi revelado no Bahia. Foi revelado em outro time, em times aqui do interior de São Paulo e etc. Começaram muito novos e o Bahia acaba perdendo talentos que estão aí pertinho. Então, também vai ser muito importante esse olhar. A copinha pode servir para encontrar peças. Nem tudo é investimento. Talvez você traça jogador mais caro. Não é certeza que vai dar um resultado. Então, eu sou super a favor da reestruturação da base do Bahia. Estou aqui, literalmente, ao vivão, olhando aqui com vocês tudo o que está acontecendo no Bahia. Então, um técnico português, Renato Paiva. Vale muito a aposta. Foi um técnico preterido por outros times do Brasil também. O Bahia fechou. Mas eu sei que outros times queriam também este profissional. Então, vale muito um voto de confiança. A escola de técnicos portugueses que vem crescendo muito aqui no Brasil, né? No Palmeiras, deu muito certo. No Corinthians, deu certo. Levou o Corinthians a um lugar legal que foi a final da Copa do Brasil. Agora, o Vitor Pereira está no Flamengo. O Renato Paiva vem nessa mesma escola. Vem com essa mesma vibração de ser um técnico que consiga propor algo diferente. Para sair da mesmice, do lugar emaranhado, tecnicamente, que o Bahia estava. Sem uma evolução, sem um futebol bonito, que o torcedor do Bahia gosta. A raça, futebol bonito, uma técnica diferenciada. Então, vale muito, muito a aposta. Provavelmente, vão chegar mais contratações, mais reforços, pouco a pouco. Tá bom, galerinha? Vamos ficar aqui, minha rua super movimentada, perdão, tá? Vamos ficar aqui esperando para que as contratações aconteçam. Eu acho que jogadores sul-americanos... Ó, quase que eu faço um barulho aqui na live, não pode. Eu acho que jogadores sul-americanos que estão atuando em clubes sul-americanos podem pintar no Bahia. É uma aposta legal, válida, que os caras já entendem. Já tem a raça necessária que é precisa para jogar aqui. O Bahia, então, se reforça com um zagueiro. O sistema defensivo é muito importante. O sistema ofensivo também. Então, tá começando ali. Já temos um zagueiro. Boa sorte ao Marcos Victor. E esperando. Porque aqui no canal Bahia na Europa não para. É cobertura do Bahia. Tudo que acontece no Bahia o tempo todo. Eu quero, então, deixar esse recado de fim de ano. Agradecer a torcida do Bahia que me apoiou, que me abraçou aqui no canal Bahia na Europa. E que tenhamos um 2023 com muito mais alegrias. Com triunfos. Que o Bahia se dê bem na Copinha. Que o Bahia consiga atuar bem na Copa do Brasil. Que faça uma boa retomada ao Campeonato Série A Brasileirão. Que o Campeonato Baiano. Que a Copa do Nordeste. Que tudo que o Bahia dispute no ano de 2023. Seja para dar um upgrade para o seu torcedor. Uma resposta. Que eu acho que é o principal, tá bom? Então, eu queria mandar um beijo a toda a galera que assiste o canal Bahia na Europa. Aos meus amigos, Washington Coutinho, Ciro, PH, Weldner, Gilmar, Binha de São Caetano. Que é a nossa peça tão importante e tão legal também ter a presença do Binha. Com as opiniões deles, sempre nós respeitando muito. E é isso. Bom Natal. Feliz Ano Novo. Talvez eu volte aqui no canal. Mas, se eu não voltar, esse é o meu último vídeo aqui no ano de 2022 e 2023. Trajada com o meu manto do Bahia.